Nos últimos dias, Bruna Marquezine manifestou o desejo de poder prestigiar o namorado Neymar em sua performance pela seleção brasileira na Rússia. Mas, para conseguir curtir a Copa do Mundo, a carioca terá que cumprir uma exigência feita pelo diretor da novela, Fabrício Mamberti. Para viajar, a exigência é teoricamente simples, ela terá que antecipar as gravações da novela e deverá gravar seis capítulos em apenas dois dias. Em entrevista ao site Notícias da TV, do portal UOL, Fabrício disse, quando o roteiro chegar, a gente vai ver se dá para concentrar as gravações de seis capítulos em dois dias, para ela poder viajar durante uma semana. Mas o roteiro tem de ajudar. Se ela tiver todas as cenas no castelo, é possível gravar tudo na segunda e na terça, para ela viajar na quarta. Mas se ela tiver cenas a cavalo, não vai dar, porque terei de montar outro cenário. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. E aí E aí E aí